A formatura do Fundamental foi alegre e triste. A Finn foi pra Midtown High e ou pra Brooklyn Visions. A gente disse que não ia perder o contato, mas... Cara, o ensino médio é outro mundo. Cara, que bom ver a Finn. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu. Mas depois, eu tenho que ir pro comício da minha mãe. Hora de usar meu passe ilimitado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Vamos relembrar. Tô. É a última vez que eu vi um desses, meu pai. Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche e o níper. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence, cujo corelo enchia todo o quarteirão aos domingos e quartas. Agora mesmo. A Roxxon tá transportando o Nufor, o combustível experimental pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é pra Roxxon. O chefe de vocês. O Silent Crater é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O underground vai impedir. Temos um problema aqui. Pessoal, fiquem calmos! Não pode fugir! As armas! Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Quero casar! Vivo que é isso! Quero casar! Tô aqui! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, vou tomar cuidado. Eu tenho que correr. Pelo visto, o plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Não vamos atirar um no outro, tá? Vamos atrás do uniforme. Ignorem todo o resto. Se livrem dele. E peguem o quanto conseguirem carregar. Já tá fazendo. Tá ficando instável. Abaixa! Abaixa! Distraia ele. Ele explodiu, caminhão, fora! Miles, eu vi a explosão. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Mas cê viu? A Jinkerer! Eu sim! Caramba! Eu vi ela hoje! Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos... A culpa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz com ela, que eu não prestei atenção! Eu tenho que prestar atenção! Vamos, burrata! Não concha ela! A ponte tá caindo! Eu tenho que impedir isso! Nós estamos. Mas temos isso. Isso também não é sua. Vamos! Mas eu tô pegando ele pra sua... Vou acertar o Spiner! Tá pegando o pão de novo! Vamos! É só pegar o pão de novo! Matou até o pão de novo! Vamos lá! Não pode vencer todo mundo! Tem despreza pra lá! Eu tenho que terminar isso pra ajudar aquela gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! 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 Eu tenho que tirar as pessoas da ponte! Antes que ela caia! O fogo! Estou conseguindo se apagar! Não! O ônibus! Não dá pra cair! Todo mundo pra fora! Sai! Estou devido! Não! Calma! Eu te pego! Não! Vou brincar! Fala sério! Aqui o pessoal tá preso! Eu tenho uma ideia! Vou estabilizar ela! Preciso de algo pra atravessarem! Não! 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 Eu vou impedir isso! Um fogo! Não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu não sou seu inimigo! O que estão fazendo? Ele nos salvou! Oh, deixa ele em paz! Eu vou gravar isso! Abaste esse celular! Disse pra baixar o celular! Não bota a mão em casa! Não vou falar de novo, eu salvei eles! Não, não! O que é isso? Pra onde ele foi? Caramba! Caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? A gente tem que ajudar! E o papo da Roxxon está com a gente! Eles iam atirar em mim! Nem pararam pra ouvir! Você tá bem? Eu não sei! Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Perituaid. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Como chama? A bioeletricidade nos custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado! Não foi isso que rolou! A Fina é a Tinkerer. Ela roubou o uniform. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não! Não é! Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se... Dá pra trazer. Claro que dá. Quando ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. O que eu te understando? Enquela noção. O que eu tenho? Ou lateralmente. Que as pessoas? Existem 아마 pra sempre. Fazer cool. Enquanto? Mano. Feliz. Fazer tudo que últimos dois ногs. Tchau. E aí, Nova York? Finalmente atendeu. Oi, Pete. Qual é a boa? Eu vi as notícias. Era em Sincariano, então uma ponte explodiu ou um pão foi desinfetado. O que não faz sentido no contexto. Mas enfim, eu tô procurando voos. Eu chego amanhã à noite. Não. Não faz isso. Tá tudo bem. Eu descobri quem causou isso e vou deter eles. Eu prometo. Tá. Confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa. Caso contrário, eu te vejo daqui umas semanas, tá bom? Tá. Tá bom. Valeu. E boa sorte em aprender Sincariano. Ai, por que tem sete palavras diferentes pra dizer banheiro?